E hoje eu estou há 33 anos, só no ouro, quero viver com o que eu ganho, tá muito bom, dá pra viver, tá bom demais, a riqueza só faz desfazer dos outros, só desfazer, então não compensa, amizade vale muito mais, você ganhar pouco e ter amigo, é bonito, dinheiro é bom sim, é bom, mas não ficar rico, dando também cuidado da minha família, viver tranquilo, vendo o que é meu, quero mais nada, não tá bom demais, com um pouquinho a gente tem que contentar e procurar ser feliz, né, com 56 anos eu não vou aprender mais nada, mais nada, a não ser isso aqui, né, E aí E aí Obrigado.